E olha só, gente, a mega cena da virada a gente vai falando agora, o Albert já tá aí? Ainda não. Então, antes do Albert, a gente vai falando que a estimativa do prêmio para quem acertar, gente, as seis dezenas da mega da virada subiu para 500 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. E tem muitos treslagoenses na expectativa de levar essa bolada. A estimativa do prêmio para quem acertar as seis dezenas da mega da virada subiu para 500 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal, o maior prêmio já pago na história da mega. 500 milhões é meio bilhão, é muito dinheiro, é o maior prêmio da história da mega cena. A gente tem muitos bolões ainda à disposição para os clientes que querem comprar, mas os bolões especiais praticamente já não tem mais, porque a gente vende para todo o Brasil. E a gente manda também. Então, as pessoas estão comprando pela internet, tem tudo. O que é a diferença desses bolões tradicionais para o bolão especial? Veja bem, a mega cena é só o valor dela que é diferenciado, que é um prêmio de 500 milhões. Mas a aposta é a mesma coisa, o cliente vai marcar. Para quem não sabe, ele vai marcar de seis números até 20 números. Ele pode jogar agora até com 20 números. Vai aumentar muito a possibilidade da pessoa levar o prêmio. Mas é a mesma coisa da mega cena normal. Não mudou nada, o procedimento de jogo é igual. De seis a 20, você vai escolher. Cada um tem um preço. Cada jogo, se você jogar com seis dezenas, 4,50. Se você jogar com 20, 174, 420, custa uma aposta de 20 dezenas. Mas os bolões é a melhor forma para as pessoas apostarem. Porque você divide a despesa e divide o lucro lá na frente. E você pode jogar com uma qualidade melhor de números. Quanto mais número você jogar, maior a probabilidade de você buscar o prêmio. Será que tem algum segredo para acertar as seis dezenas? Olha só, o segredo é jogado com os bolões. A gente fez aqui bolões com fechamento, com os números que estão, por exemplo, existem os números atrasados. Vou até dar essa dica aqui já para os ouvintes. Por exemplo, o número 11, ele está atrasado a 48 concursos. O número 42 está atrasado a 42 concursos. O número 50, o número 7. Tem vários números que estão escondidos. O que é escondido? É número que faz muito tempo que não sai. Pode ser que ele saia? Pode. Pode ser que não? Pode também, mas é jogo. Não existe uma fórmula correta. Na verdade é essa. Ah, não tem uma fórmula. Não, não existe. Mas quando você faz um estudo de jogo melhor, você joga com mais dezenas, você está buscando uma probabilidade melhor de ganhar o prêmio. É isso que a gente recomenda para os nossos clientes. E sorte também, João? Olha, eu acho que tudo na vida, sim. Tudo na vida a gente tem lá o nosso 50%, que é o trabalho, nós temos mais o 30%, que é o que você faz ali, que você tem o desprendimento. Mas você tem que ter um pouquinho de sorte. Vamos colocar aí um 30%, 40% de sorte também. 500 milhões de reais. Esse é o maior prêmio já pago na história da Mega Sena da Virada. E todo esse montante, em uma das aplicações menos rentáveis, renderia 3 milhões e meio de reais por mês, o equivalente a 105 mil reais por dia. Dá para ajudar muita gente, dá para ajudar a família, dá para você comprar aquela coisa que você tem, o teu sonho, realizar o sonho. A verdade é o seguinte, eu acho que um dinheiro desse é para realizar um sonho. Claro que as pessoas, 500 mil, a hora que cai a realidade é muito dinheiro, preocupação. Mas eu acho que dá para se viver muito tranquilo. E jogando no bolão, você vai dividir, se pegar aí 10, 15, 20 milhões, não vai mudar tanto a tua vida. Então a gente sempre deixa a dica, bolões com mais dezenas. Esse é o pulo do gato. Para os que ficam na dúvida, Enio ressalta que a Mega Sena é um jogo transparente e que em sua lotérica, por exemplo, já foram pagos prêmios. Além disso, ressalta ainda que existe toda uma transparência por parte da Caixa. O sistema é um sistema que está muito transparente, muito garantido. A Caixa investiu muito em segurança de jogos, está muito transparente. Antes de você entrar no site da Caixa, tem uma transparência fantástica lá. Você sabe onde é que saiu o prêmio, tem o nome da lotérica, tem o valor que saiu, tem o jogo que saiu, você consegue ver com muita transparência tudo isso. Nós tivemos há uns 2, 3 anos atrás, numa reunião, a Caixa chamou os 250 maiores lotéricos do Brasil, eu estive participando e nesse dia lá a gente só fez estudos, ficou uma semana só estudando para melhorar e para dar transparência aos jogos, para ter transparência para os clientes saberem onde é que ele pesquisa isso, pesquisa aquilo. Então tudo isso está dentro do site da Caixa. Para quem ainda não fez a aposta, dá tempo. As lotéricas funcionam nesta sexta e sábado. Amanhã, exclusivo para jogos. O servidor público aposentado, Joane Marques Salles, já garantiu sua fézinha. Estamos aqui, tentando a sorte, como todos os brasileiros, nesse Brasil imenso nosso. Você sempre joga? Ah, sempre. Quase todo dia eu estou aqui. O Enio já, quase todos os dias, sobrou uns 10 reais, já sabe como é que é, né? Tem alguma vez? Algumas vezes já, 18 pontos na Lotomania, quadra já fiz na Mega Sena umas 4 vezes já. A Mega Sena já ganhou? Já, na quadra. Ah, mas é pouco, né? 600 e poucos reais. Uma coisa que eu acho interessante porque, às vezes a gente ganha um prêmio, né? Como eu ganhei na Lotomania e fiz 18 pontos, o prêmio seria de 2.800 reais. Eu só recebi 1.900, você vê o tanto que o governo, né? O federal, além dele ficar, tirar o imposto do bolão, ainda tira da gente ainda, né? E se você ganhar aí esses 500 milhões de reais, quais são os planos? Ah, os planos é ajudar muita gente, quem precisa, né? E também a família e deixar o dinheiro na mão dos filhos, né? Porque na idade que a gente está, você não sabe nem mais como comandar um montante desse. O técnico em manutenção, José Reis dos Santos, diz que tem que se pensar muito ao ganhar um prêmio desse. Primeiro eu ia pensar antes de agir, né? Porque na hora a emoção fala mais alto, né? Então eu teria que controlar a emoção antes de tomar uma decisão. Controlar para não sair gastando tudo? Sim, porque tudo tem, acaba, né? Tudo tem fim, né? Parece que é muito, mas se não souber administrar, não é nada, né? Você vai fazer uma aposta simples ou bolão? Simples, porque eu acredito que um só ganha, né? Um ganha outro só, né? Então não adianta você fazer 10 e a vez você vai ganhar com um só, né? Você não quer dividir o prêmio? Quer ganhar sozinho? Não, não, sim. Eu digo assim, dividir sim, porque quantos podem fazer o mesmo número que eu vou fazer, né? Então eu vou dividir com o outro. Mas se eu fizer esse, repetir o outro, isso aí, eu não acredito nenhum nem no outro, né? Então eu tenho que acreditar não, eu tenho que focar em uma coisa só, né? O senhor sempre joga ou não? Sempre. A mega da virada sempre também? Quando eu tenho oportunidade, eu jogo sim. Boa sorte para você. Obrigado. O senhor ganha, o senhor lembra de mim? Sim, com certeza, né? Lembra da nossa equipe? Quem sabe, né? Nessa hora que a gente vai lembrar as pessoas e quem sabe a sorte está do nosso lado, né? O policial aposentado, Alcir da Silva Rego, apostou em bolões. Fiz um bolão, 432 jogos. 432 jogos? Uhum. 600 e poucos reais. Eita, mas quer ficar milionário mesmo? Não, é. Se não jogar, não ganha. O problema é se não jogar, não ganha. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Se perder, perde só o dinheiro. O senhor sempre joga ou não? Não, primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Na mega da virada? Na mega da virada. Então quem sabe aí, né, Chão? Pega as quinhentas contas aí. O que levou o senhor vir jogar hoje? Faz 30 dias que está vindo na cabeça para mim jogar. Eu vim jogar 432 números, um diferente do outro. É um diferente do outro. Se o senhor ganhar essa bolada, o que o senhor pretende fazer? Ficar quieto. Já estou quieto mesmo. Vai viajar, passear? Não, não. O negócio de viagem eu não viro, não. Vai passar tudo em casa? Ficar em casa, tomando cerveja. Não pretende mudar? Não, nada. Daqui a não muda, eu moro aqui há 68 anos. Quer continuar em Três Lagos? Continuar aqui. Morrer aqui mesmo. Então se o senhor ganhar, o senhor lembra pelo menos da gente? Lembro. Lembro, é. Eu vou ganhar alguma coisa, algum presente. Ganho, ganho. Você ganha uns 10 mil reais. Tomara que o senhor ganhe. Eu ganho uns 10 mil reais.